A decisão aconteceu em Brasília, aí você vai perguntar, a crônica da cidade não fica com foco para o Rio de Janeiro? Sim, mas todo o Rio de Janeiro, o Brasil inteiro vai perder com essa decisão. Gente, o Ministério da Saúde perdeu 500 milhões, 500 milhões para o fundo eleitoral. E não sou eu que estou inventando e dizendo isso não. O Ministro da Saúde, Henrique Mandetta, disse ter sido surpreendido com a retirada de cerca de 500 milhões de recursos da pasta do Ministério da Saúde após a aprovação do relatório preliminar do projeto de lei orçamentária para o ano que vem na Comissão Mista de Orçamento para o fundo eleitoral. Então estão tirando dinheiro de pastas importantes, estão tirando a saúde, estão arrumando dinheiro, sabe para quê? Para financiar a campanha de político, para fazer o que a gente sabe que os políticos fazem. Aliás, dizem, tem uma frase que define bem isso, né? Dizem que a urna e a fralda servem para aquela mesma coisa, porque o político onde está metido geralmente é o mesmo final. Os políticos não têm uma boa imagem. Para você bancar campanha de político, para aquele cara que quer se perpetuar na política, para se arrumar, e está andando para o Brasil, tirar dinheiro da saúde para botar no fundo eleitoral é uma vergonha!